Muito bom dia, Rádio Cultura AM, FM, Central Porto de Comunicação. Hoje estou aqui no país, mais uma formatura do ProEd 2014, mais uma conquista, né? Sargento Oliveira, que é responsável do ProEd aqui de Guarapava. A gente é a formatura kit, que está se telegiando hoje, manhã à tarde, aqui no país. Seja bem-vindo à Rádio Cultura e parabéns pela formatura e pelo trabalho do ProEd aqui em Guarapava. Bom dia, Lencar. E cumprimentando você, a gente cumprimenta todos os integrantes da equipe Cultura. Agradecer também as pessoas que não ouvem agora. Realmente, hoje é um dia de festa em Guarapava. Tivemos o encerramento agora da primeira parte das formaturas de hoje. Foram 680 alunos formados agora de manhã. E à tarde, nós temos mais 890. Dizer para a comunidade que esse ano foi diferente. As formaturas, nós conseguimos fazer uma integração de fazer um momento só para que a festa fique mais bonita, né? E também seja uma forma também de a gente mostrar para a sociedade e também para as pessoas que aqui vieram hoje de mostrar o trabalho que a Polícia Militar desenvolve. Então, a gente fica muito feliz de estar aqui hoje no Centro de Eventos do País. Agradecer também ao Grupo Superpão, que sempre nos apoia nas nossas atividades. E fico muito feliz também, me emocionei hoje. Eu já com 15 anos de trabalho à frente do grupo. Hoje, coordenando o grupo aqui em Guarapava. Fico muito feliz pelo empenho dos policiais. E aproveito esse momento, né? Para agradecer ao Policial Celso, ao Policial Lisângela, ao Policial Matilda e ao Policial Crisleine, que conduziram as atividades com muito brilho, com muita vontade, com muita determinação. E se de repente alguém não teve a oportunidade de vir agora de manhã, à tarde, a partir das 15 horas, nós estaremos fazendo então a segunda parte da formatura. E o fluete também, ele também dá resultado, afasta as crianças, do mundo do crime, do mundo das drogas, né, Sargento? Olha, a gente fica muito feliz, porque os policiais que trabalham, né, principalmente com os pequenininhos, vê na orientação que eles passam, que eles veem de uma forma diferente a questão da violência que cresce, mas que eles são bem orientados para estar resistindo a essas questões. Porque nesses seis encontros que são passados, os policiais tentam passar para eles regras de segurança básica, muitas vezes na casa, quando às vezes o pai não está presente, com relação aos amigos, com relação às armas e objetos que também podem se tornar perigo para a criança. E tudo isso é trabalhado. Além também de uma complementação na área de trânsito, que eu acho muito importante, porque às vezes nas andanças que a gente faz aí pela cidade, a gente observa que o nosso pedestre, o nosso condutor dentro do trânsito, o motorista, ele acaba falhando em algumas coisas. E muitas vezes até os pais agradecem essa ajuda que o policial dá em sala de aula com relação aos perigos que representa às vezes uma criança que é teimosa, que não acata, mas às vezes uma horda do pai e da mãe para usar o cinto, usar a cadeirinha. E a gente fica sabendo que eles comentam bastante para os policiais que eles agradecem muito com essas orientações que eles recebem, em razão de eles criarem uma sensação de segurança para os próprios filhos. E é claro que dentro de todo esse conjunto, a satisfação dos policiais de fazer esse trabalho e de ver que a criança vê o policial como um amigo realmente. Muito obrigado, muito bom dia, parabéns pela formatura, Sargento. A gente agradece a equipe Cultura, sempre estar acompanhando as nossas atividades e divulgando esse trabalho que a Polícia Militar desenvolve, não esquecendo da parceria com a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, que nos dá todo o apoio para que a gente possa estar realizando os nossos eventos. Muito bom estar seguindo aqui no país, nessa formação do Proerte, mais uma conquista no ano de 2014, eu vou conversar com o Tenente Saulo, a gente é responsável pelo PROED da região e mais de 70 municípios. Seja bem-vindo à Rádio Cultura e também, e essa formatura é mais uma conquista aqui da nossa região de Guarapal, né, Tenente Saulo? Exatamente, gostaria de agradecer primeiramente ao apoio da imprensa que vem nos prestigiar no dia de hoje, nessa mais linda formatura aqui que estamos presenciando, e mais de 1.500 alunos do primeiro ano das séries iniciais do Proerte. Nós temos a gratificação aqui no município de Guarapal, acho que é um dos municípios que mais formam os alunos do primeiro ano, além dos alunos do quinto ano do ensino fundamental, que também foram formados, né, há duas semanas atrás pelo Proerte. Nós temos 100% de todos os alunos do ensino fundamental do quinto ano, e aqui uma grande parte dos alunos do primeiro ano que estão sendo contemplados com esse programa magnífico de prevenção às drogas e à violência. E como o prefeito César Filho falou de Guarapal, essa é a primeira formatura coletiva do primeiro ano, né, Tenente Saulo? Exatamente, antigamente as formaturas eram concentradas dentro das escolas, é a primeira vez que se concentrou nesse espaço maravilhoso que foi sucedido, né, essas 1.500 crianças em dois momentos distintos, pela manhã, 700 crianças, desculpa, 500 crianças pela manhã, 700 crianças pela manhã e mais 900 crianças pelo período da tarde. E foi aí, esse show da cidadania que a gente foi acompanhar no dia de hoje aí, onde as crianças puderam aprender durante esses encontros com o policial militar dentro da sala de aula a se manter longe das drogas, da violência, e que vai levar esses ensinamentos para o resto da vida dela. Muito obrigado, Tenente Saulo, gente, parabéns para a linda formatura das crianças que é de Guarapal. Obrigado, obrigado aos ouvintes da Rádio Cultura, né, e sempre confiem na Polícia Militar, eu gosto de colocar sempre que a população, a comunidade, são os olhos da Polícia Militar. Infelizmente, nós não podemos estar presentes o tempo inteiro a todo lugar. Então, confiem na Polícia, quando tiver qualquer, souber em qualquer situação que está acontecendo um crime, uma contravenção, o tráfico de drogas, até o abuso contra a criança, contra a adolescente, contra a mulher, que entre em contato pelo telefone 190 e nos repasse a informação para nos juntarmos de forma mais efetiva possível.